Quem diria, tô no Aras do Gaúcho Me senti no Campino, vejo muito delas no ar Cinco na foto pra cima o bumbum Homem contratado, mas ordinária Uma no cola, uma não me afasta Outra limpando a chuteira dourada Do melhor do mundo, rei da evoada Mestre respeita o suor que eu deixei nessa camisa Tenta jogar pelo menos um terço que eu joguei por essa camisa Dez, construí palácio, uma estátua única com os meus pés Sanguinário, invejou meus sucessos Deus me guia, meu guerreiro de fé Neguinho, rabisco da canela, cinza da cinza Vejo uma cor pelo ar Diferente menino Ronaldinho Que a vida pobre teve que pedalar Chama meu mano, Zé Capagodinho Sabe muito bem o que eu acabei de falar Que mais tarde vai rolar Tiaguinho Fiz gol hoje e tô querendo sambar Deixa a vida me levar, a vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu As orações da minha senhora Você fez a homenagem Eu tava trancado em uma joalha, um relacionamento Segui revoada como viva o maloqueiro Tubarão passa a coroa Você já tá muito tempo Ô, como que eu entro aqui pra mim ver nós O que que tão comentando? Fui lá no vila, é de que a gaiá começou Vi minha mãe chorando e orando Sei um dia meu Deus ilumina um bom menino Se não eu vou ver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil, não tá fácil mãe O sistema grana do trabalhador consome Mas Deus ouviu minhas orações E provou pra senhora ver que criou o filho o homem Dona Val não precisa esquentar a cabeça Sou seu filho, salva a vida, seu verdadeiro fiel Se pensou um dia no amor, esqueça Que eu sou um anjo que Deus enviou do céu E todas as vezes Que pensei um dia em fazer merda na vida Quando era uma deota E todas as vezes Ah, peça no Deus Caralho E aí E aí Obrigado.